Que coisa mais bonita Era o amor da gente E eu estava tão feliz Pois tudo era diferente Um dia confirmado Foi nosso casamento Depois da lua de mel Começou meu sofrimento Aí eu chorei E chorei por causa dela Mas se ela me chamar Eu corro pra ficar com ela Aí eu chorei E chorei por causa dela Mas quando ela quer Parece amor de natela Agora a minha foto Tá quase sempre no jornal A gente pouco se ama Isso não é vida de casal Já perdi até o medo Da lei Maria da Penha Homem sofre por mulher E se lasca como lenha Aí eu chorei E chorei E chorei por causa dela Mas se ela me chamar Eu corro pra ficar com ela Aí eu chorei E eu chorei por causa dela Mas se ela me chamar E eu corro pra ficar com ela Aí eu chorei E chorei por causa dela Mas quando ela quer Parece amor de novela 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 De novela